Eu estava falando na apresentação agora que o senhor é um dos membros dessa CPMI dos Atos Golpistas, ela teve uma reunião importante agora para a votação do plano de trabalho, como sempre, provavelmente a gente vai ver nessa CPMI, muita confusão, muita gritaria, muita tentativa da oposição, do bolsonarismo, de interromper e de inviabilizar os trabalhos, mas ainda assim aprovado o plano de trabalho, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa primeira sessão efetiva de trabalho e quais são os próximos passos da CPMI, deputado. Perfeito, querido. Bem, vamos lá, o Brasil é um país desafiador, porque, obviamente, houve uma tentativa de golpe contra a democracia e o 8 de janeiro foi a expressão máxima de todo esse ciclo golpista. Daí, tem uma CPI para investigar isso e tem uma parte que tenta inverter a narrativa, isso é muito surreal, a gente tem que dar esse nome para essa tentativa da extrema direita de praticamente tornar o governo que praticamente sofreu um golpe irresponsável por aquilo. Então, na primeira sessão, eles tentaram inviabilizar a aprovação do plano de trabalho apresentado pela relatora, que é a senadora Elisiane. Mas, com debate, com dificuldade, foi aprovado um plano de trabalho com uma cronologia e os objetivos da CPMI. E, basicamente, o mais importante é entender o seguinte, segundo o plano de trabalho da senadora, nós vamos buscar os grandes financiadores, importantes citar, que não são os médios financiadores, esses já estão, inclusive, identificados, os grandes financiadores, os grandes idealizadores, os executores, a participação e organização disso nas plataformas digitais e os agentes públicos e políticos e empresários que, de alguma forma, participaram desse atentado contra a democracia. Então, qual é a grande vitória desse relatório? O reconhecimento que houve uma tentativa de golpe que precisa ser investigada e os agentes, financiadores, idealizadores, operadores, mobilizadores digitais, empresários e políticos precisam ser investigados e responsabilizados. Semana que vem, teremos duas sessões, terça e quinta-feira, às 9 horas da manhã, já para aprovação dos primeiros requerimentos de convocação. Uma das confusões que a CPI teve foi quando a senadora Elisiane Gama tentou votar junto com o relatório os requerimentos, que iam separar e acabaram aprovando essa separação. E é curioso, deputado, essa narrativa bolsonarista, né? Acho que chega a ser engraçado, inclusive, a gente ouvir os deputados e os senadores bolsonaristas falando, o Marcos Duval, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o André Fernandes, sobre a tentativa de inverter o ônus desse golpe, né? Parece que a narrativa que o bolsonarismo já tenta emplacar desde muito cedo, e isso ficou mais claro com o começo efetivo da CPMI, é que o culpado pelo golpe foi o governo Lula, né? Eu sou não. E o deputado federal Rubens Júnior, o seu colega lá de Câmara dos Deputados, do PT do Maranhão, disse isso de forma muito clara. A vítima pelo golpe é o governo Lula, são as instituições, é o Congresso, é o STF, é o governo federal. Essa tentativa ficou muito clara nessa sessão, né, deputado? Perfeito. O Rubens, inclusive, é um excelente deputado, e vamos fazer um grande trabalho juntos na CPMI. Eu falei isso em várias entrevistas, é uma estratégia tragicômica, mais ou menos o seguinte, é quase um atestado de culpa. É como se eles dissessem, olha, nós tentamos um ataque contra a democracia, e o governo foi falho em proteger os três poderes, então temos que responsabilizar o governo porque não foi tão competente para impedir o ataque que nós fizemos à democracia. É muito louco isso, é uma espécie de confissão de culpa. Só que tirando da caracterização tragicômica, vamos lá, a extrema-direita não é mais ou menos isso? Uma espécie de aposta na confusão do pensamento, uma espécie de aposta em narrativas falaciosas e fantasiosas que de tantas vezes ditas e repetidas começam a aparecer como verdade. Quando eu digo que é uma tática tragicômica, mistura de tragédia e comédia, e uma espécie de atestado de culpa, eu não estou querendo minimizar o potencial destrutivo e destruidor da extrema-direita. É algo sério, é tragicômico, é sério e tem consequência na realidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse é o modo operacional da extrema-direita. É uma aposta histórica na falência do pensamento crítico, é uma aposta histórica na eliminação da reflexão e da sensatez diante da realidade, é uma aposta histórica no sensacionalismo, no fatalismo, no medo, no pânico moral, na incapacidade do diálogo. É uma aposta histórica numa mentira que de tantas vezes dita parece quase verdade. Isso lembra uma fala de um ministro de Adolf Hitler, na década de 30, na ascensão do nazismo na Alemanha. Não podemos tratar com amadorismo o potencial destruidor da extrema-direita. Basta lembrar da pandemia. A pesquisa dizendo o que é, a ciência dizendo o que é, o avanço com relação à vacina, e eles apostando em cloroquina em outros caminhos. E qual foi o resultado dessa aposta histórica no sensacionalismo mentiroso? Quase 700 mil mortes no Brasil por pessoas, em parte, influenciadas por essa narrativa. Então, assim, o que eles estão tentando fazer na CPMI é traje cômico? É, mas é sério, é um modo operacional da extrema-direita, e nós temos que ter muito cuidado e precisamos enfrentar isso com seriedade e sem amadorismo.